E a Arena do Grand Circo Norte-Americano serve de passarela para as finalistas da Supermodel Região Sul. E comigo aqui para dar uma opinião, né? Ele que possui uma das mais belas colunas do país, Roberto Gigante. Obrigado, Francisco. E eu até concordo. Eu costumo dizer aí, não é modéstia, porque não é a melhor, é a mais bonita. É um colorido, uma diagramação maravilhosa. Como a mais bonita não depende de mim, depende do jornal, então eu posso dizer sem nenhuma falsa modéstia. É a mais bonita. Bom, Roberto Gigante num look super moderno de tênis e terno. Adorei ver, Roberto. Pois é, eu gosto muito desse tipo de coisa de mistura, que eu acho que hoje as pessoas ficam muito preocupadas com moda. Moda deixou de existir, e você sabe disso, há muito tempo. É uma questão de estilo. Cada um veste o que quer, na hora que tem vontade, desde que saiba levar. Eu agora desencavei meia vermelha. Eu estou fissurado por meia vermelha. É uma coisa, eu acho que eu posso. Não é qualquer um, mas eu posso. Eu acho que a pessoa tem que ter personalidade e principalmente contexto onde ela se insere, né? Saber se vestir adequadamente é isso. É isso. Mulheres bonitas e o Rio Grande do Sul exportando aí para o Brasil e para o mundo. Bom, é um espanto. Aliás, se alguém tinha alguma dúvida, o Rio Grande do Sul não são só mulheres. O Rio Grande do Sul tem o povo mais bonito do Brasil. Mulheres, homens, todos são os mais bonitos, somos nós, graças a Deus. A qualidade de vida, apesar da pobreza do Brasil do momento, mas a nossa qualidade de vida é a melhor. Então, eu acho isso muito legal. E mulheres, a mulher aparece mais do que o homem. Realmente, mulheres arrasando o mundo, né? Bom, Roberto, para nós finalizarmos, moda. Como tu acha que está vivendo esse momento de moda aqui no Rio Grande do Sul, até a área do setor calçadista, principalmente, ali para o Novo Hamburgo e tal, né? Olha, eu acho que em termos de moda, o Rio Grande do Sul está bem em termos de tudo. Não está muito bem, no meu gosto, para o meu gosto, em termos de governo. De resto, acho que está muito bem em termos de tudo. Em termos de moda, nós estamos exportando moda. Os nossos estilistas estão entre os melhores do país. E em termos de calçados, o Novo Hamburgo, exportando para o mundo. Então, acho que estamos muito bem. Cada vez mais, né? Cada vez mais. Está certo? Esse é Roberto Gigante, aqui na etapa regional do Supermodel Offer the World.